A senhora fez uma crítica aos aeroportos, falou que uma das primeiras medidas que a senhora vai tomar é verificar a situação dos aeroportos no seu discurso. Queria saber o que a senhora acha da situação dos aeroportos hoje em dia no país, se eles são deficientes mesmo, e que tipo de medidas a senhora pretende tomar no primeiro dia, logo nos primeiros dias que a senhora assumiu. Olha, tem uma coisa que eu acho muito importante que começou a ser feita no governo Lula. Eu acho que tem de mudar a governança da infra-aero, abrindo o capital da infra-aero. O BNDES foi encarregado de fazer isso. Eu acredito que essa questão de fazer qualquer coisa sem um marco regulatório, claro, ela não leva muito longe. Está aí as ferrovias que não me deixam mentir. Então, para qualquer coisa que se fizer com o aeroporto, para qualquer parceria público-privada, haverá de ter um marco regulatório. Muito claro e definido. Eu acredito que não tem grandes dificuldades se a gente abrir o capital da infra-aero, mantendo o controle na mão do Estado, da mesma forma que a Petrobras é. Hoje a infra-aero é uma empresa completamente fechada. Então, abrir o capital, garantir a ela a governança, nível 2 da Bovespa de governança. Acho que é importantíssimo perceber que é possível fazer a ampliação do aeroporto através da política de modos. A política de modos foi adotada na África do Sul, foi adotada em vários países do mundo, foi adotada, seguramente será adotada uma parte na questão de 2012 em Londres. Então, eu não vejo grande dificuldade em resolver o problema dos aeroportos. Acho que tem aeroportos bons e tem aeroportos ruins. Agora, nós vamos ter de concentrar na solução de dois, até mais de dois níveis. Mas vou falar no mínimo dois níveis de problema. Você tem aeroportos com grande concentração e movimento, Brasília, São Paulo, Rio. Hoje, Minas também está ficando assim. E tem aeroportos que têm já uma adequação melhor, um horizonte maior. Agora, o Brasil está precisando também de aeroportos regionais. Então, o modelo que se tirar para o aeroporto, ele não resolve só o problema da Copa ou o problema da Olimpíada e da Paralimpíada. Ele vai resolver também outros problemas que é a interiorização desse modal para dentro do Brasil. Gente, é a última pergunta, ok? Que ela está muito apressada. Boa tarde, ministra. Eu lamento voltar ao tema, que para mim não ficou claro. É uma obrigação como jornalista perguntar. A senhora desqualifica a existência desse dossiê ou nega a existência dessa disputa interna? Eu nem desqualifico, nem nego. Eu digo que trata-se de uma carta anônima. Como tal, não pode ser atribuída a nenhum partido. Há um viés claramente eleitoreiro nessa pergunta. É bem clara a minha posição. Ministro. Porque eu nunca vi alguém chamar carta anônima de dossiê até hoje. Ministro. A não ser que não seja uma carta anônima. Vocês têm alguma outra informação que eu não tenho? Membros do governo contribuíram ao PT. Membros do governo quem? No ato. Ah, legal. Ministro, só uma última pergunta. Eu não respondo o ofta. Sobre o ataque no final de semana à rota em São Paulo, como é que a senhora avaliou esse episódio? Olha, eu lamento profundamente que isso tenha ocorrido. Acho que qualquer ato de violência desse tipo nas grandes cidades brasileiras tem de ser afastado. Nós temos aqui no Rio uma política que deu até agora muito certo em termos de... Porque estão dizendo que é o PCC, o jornal diz que é o PCC. Eu diria o seguinte, nós temos aqui uma política que deu muito certo. Não é que ela acaba com a violência, mas ela dificulta extremamente o clima organizado utilizar as cadeias como plataforma para agir. Que foi a transferência de presos para os presídios de auto-segurança máxima. E esses presos no presídio de segurança máxima, não é só porque ali eles ficam mais protegidos, a probabilidade de fuga é zero e tal. Mas é sobretudo que separa eles da massa carcerária. Então, sugeriria que essa questão também fosse olhada do ponto de vista... A gente tem agido muito aqui, a gente sabe que aqui era uma das regiões mais convulsionadas do Brasil. E eu acho que o governo Sérgio Capral, nessa parceria conosco, agindo e fazendo as UPPs, tem sido muito bem sucedido também. Que combina a ação firme da polícia com a ação social, todos os investimentos do PAC, as mulheres da paz, as unidades de política pacificadora. Agora, eu queria até aproveitar e falar uma coisa. Eu me lembrei agora, quando você fez a pergunta. Vocês sabem que a gente construiu a Força Nacional de Segurança Pública para os Jogos Pan-Americanos que foram realizados aqui em 2007? O processo de construção da Força Nacional de Segurança Pública teve a ver com a nossa preparação aqui para as Olimpíadas de 2007. Ah, os Olimpíadas, desculpa, os Jogos Pan-Americanos. Ministra, só uma perguntinha aqui, ministra, por favor. Só uma perguntinha para você, por gentileza. Sabe o que é? Se eu te responder, ela e ela e ele, em todo direito... Não, eu estava na fila, mas enfim, eu estava na fila, ministra. Eu sei que você estava na fila, então, se ninguém mais perguntar, você faz uma pergunta curta. Tá, prometo que vai ser curta, ministra. Mas ninguém mais pergunta, tá, gente? Ah, tá. Obrigado, ministra. A pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte. A senhora citou os aeroportos, mas essa é uma discussão que veio dentro do governo Lula e não se conseguiu dar celeridade a esse processo. Por que não se conseguiu e vai se conseguir no eventual governo da senhora? E o que muda na estratégia de campanha da senhora com essa ascensão que a senhora apresentou nas pesquisas agora? Boa pergunta. Sabe, nós temos ausência de planejamento nesse país, zero de investimento nesse país durante muito tempo. Então, nós conseguimos fazer várias obras nos aeroportos, em terminais de passageiro, conseguimos recuperar vários aeroportos. Agora, em oito anos, você não faz tudo. Nós, a partir de agora, temos cada vez mais condição de resolver os problemas. Isso em todas as áreas. Você podia me perguntar, por que você só fizeram um milhão de casas se o déficit é 5,8? Nós fizemos um milhão de casas, porque fazer um milhão de casas saindo do zero é difícil. E conseguimos, vamos fazer um milhão de casas. Nessa próxima etapa do governo, vai ser mais 2 milhões. E assim, a curva de aprendizado desse país vai cada vez nos capacitando mais para investir. Eu te asseguro que eu tenho todas as condições de equacionar esse problema dos aeroportos. Tchau, gente. Obrigada.